Música Salve galera, bom dia, bom dia Alex Dex na área, tamo aí Galera, nesse vídeo eu não vou falar muito, certo? Porque eu tô saindo aqui e vou gravar uma intro nova para o canal Talvez mais de uma intro, não sei Vamos ver se vai dar certo Então vamos ficar aí só com o barulho da RF900, tamo junto Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo O barulho tá bonito hein galera Diz aí nos comentários, por favor E aí 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 E aí